Essa notícia não teve a devida repercussão. Qualquer pessoa que você conheça vai ficar revoltada com a mais nova declaração do deputado Eduardo Bolsonaro, especialmente quem votou no pai dele. Ontem, no programa Pânico, ele foi conversar com Emílio Surita e ficou bastante empolgado. Agora que ninguém dá moral para a família Bolsonaro, só sobrou a Jovem Pan mesmo. Conversa vai, conversa vem, e o Emílio pergunta sobre as manifestações bolsonaristas, aquelas marcadas pelo hino nacional do pneu e pedidos de intervenção para alienígenas. Eduardo responde sem pensar duas vezes, aspas, meu pai nunca mandou ninguém ir para a rua. Enquanto os patriotários tomavam chuva e chifre esperando só mais 72 horas na frente dos quartéis, o Bananinha foi assistir a Copa do Mundo no Catar. Na época, ele disse que era uma missão oficial para o envio de pendrives com vídeos em inglês e provas de fraude eleitoral. Como de costume da família, ele mentiu. E eu nem estou falando dessa bizarrice dos pendrives. Ele mentiu também sobre o pai mandar a gadaiada para a rua. No dia 30 de novembro, foram identificadas mensagens do perfil oficial Bolsonaro TV com incentivo aos atos. Esse caso tem muitas camadas e eu estou me divertindo bastante. O ex-presidente Fujão sofreu a derrota eleitoral mais cara da história. Sim, ele torrou cerca de 300 bilhões de reais em campanha, segundo dados da equipe técnica do Ministério da Fazenda. A família Bolsonaro fez espetáculo afirmando ter provas de fraude nas urnas. A gadaiada saiu nas ruas, fez aquela lambança que todo mundo viu e riu. O Bananinha foi viajar para a Copa do Mundo e agora fala sem dó nem piedade. Aspas. Foi para a rua porque quis. Meu pai não tem nada a ver com isso. No fringir dos ovos, eu só consigo pensar bem feito. Quem sabe agora eles entendem que só prestavam para massa de manobra. Todo dia sai de casa um malandro e um palhaço. Quando eles se encontram, dá negócio. Eu fico bastante curioso para entender e gostaria muito que vocês me ajudassem. Comentando aqui também, acho que todo mundo tem uma teoria própria e você pode compartilhar a sua. Eu gostaria de entender o que moveu aqueles bolsonaristas que passaram quatro anos sem ter aumento real do salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda. A aposentadoria ficou mais difícil para ser atingida. Agora a idade é maior. A gente vai envelhecer trabalhando. O dólar subiu. O real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo por muito tempo. A nossa economia saiu da sétima posição, foi para a décima terceira. Os combustíveis não estavam baratos, mesmo com a desoneração do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS. Eu realmente tento entender o que aconteceu de bom nos últimos quatro anos que fez essa turma se humilhar nas ruas. E agora tem que ouvir do Eduardo, que eles só foram para as ruas, tomaram chuva por três meses, ficaram longe dos familiares e ainda foram presos. Tem que ouvir do Eduardo, que eles só fizeram isso porque eles queriam. O pai dele não mandou nada. Não tem nada a ver com o pai dele. Obrigado pela presença de todos. Tenham um ótimo fim de semana.